E aí pessoal, WordApp0 na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando como colocar o contador de FPS no canto da tela. Muita gente pergunta, muita gente já sabe, porém ninguém nasceu sabendo, então por isso que eu estou trazendo o tutorial aqui ensinando, porque realmente tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que usa esse aplicativo que eu vou estar mostrando, que é gratuito, e tem muita gente que usa o GLTools. Galera, eu parei de usar o GLTools justamente porque, meu, em muitos dispositivos acaba caindo num loop infinito, e você perde tudo. No caso, eu caio num loop infinito aqui no meu tablet, eu não testei no meu Moto X2, porque celular pessoal, tem mais coisas, o tablet eu não tinha nada a perder, mas caiu num loop infinito, bugou tudo, ferrou tudo, e eu parei de usar o GLTools, então muito cuidado. Esse aplicativo, ele é sucessagem, ele não vai trazer nenhum dano para o seu dispositivo, e há duas maneiras de usá-lo, com e sem root. Então, ambos aí poderão usar o aplicativo tranquilamente. No caso, eu tenho o root, então eu estarei usando o método root. O aplicativo é esse daqui, o FPS Meter. Basicão, levinho, eu vou instalar aqui, tem mais de 50 mil downloads e já está instalando. Já finalizou, agora eu vou clicar em abrir, e aí ele vai trazer a lista com os aplicativos e jogos que você está querendo, né, colocar aí o seu contador FPS. No caso aqui, eu coloco Modern Combat 5, aí tem a opção aqui, ó, a forma que você quer, se é no topo direito, se é no topo esquerdo, enfim. A fonte, se é normal, se é larga, se é menor, overlay, você coloca a cor aí da vermelho, black, green, yellow. E o fundo, ele meio transparente, né, se você quiser ele um pouquinho transparente e tal, você ativa aqui a opção. Depois disso, você vai clicar em Start FPS Benchmark, né, que vai começar a rodar o jogo aí já com o contador de FPS no canto da tela. Aqui, no caso, não dará para eu trazer, justamente porque, como eu estou usando o gravador, ele considera o gravador como um aplicativo que está rodando em primeiro plano, que o gravador está capturando a tela. Então, o contador de FPS fica zerado, porque ele usa como parâmetro o meu gravador e não o Modern Combat 5. Mas, é 100% funcional e se você não tem root, eu vou estar deixando um link na descrição, é um link do site oficial, você vai entrar lá, você vai escolher a sua plataforma, se é Windows, se é Linux, se é Mac OS, e lá vai ensinar, meu, tudo direitinho, tim-tim por tim-tim, o que você tem que fazer para ativar o aplicativo sem root. Esse é o interessante, você não vai precisar fazer root no seu aparelho tão temido root, aí, ah, eu vou perder minha garantia. Então, eu vou estar deixando o link do aplicativo para baixar gratuitamente na Google Play, na descrição, e vou deixar o link também, caso você não tenha root, para você clicar nele e seguir os tutoriais. E se esse tutorial estiver te ajudando, galera, te ajudar, já deixa o like aí, que isso é super importante, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative as notificações aí para receber tudo delivery aí na tela do seu celular. Não, mas é isso, estou indo nessa, valeu, falou, fui! Piu!